Olá, gente, é Billy Vital aqui, para cantar duas músicas para o Dia Bíblia desse ano, que é virtual. Espero que todo mundo esteja bem, de saúde, cuidando e mantendo as distâncias, como justamente tem que fazer. Nós vamos manter as distâncias com essa sessão live, mas vamos continuar a viver a música. E compartilhar o que nós sentimos através da arte, com esse tipo de coisa. Quando vai voltar a essa normalidade, tudo vai ser ainda melhor que antes. Então, vamos lá, vou escolher duas músicas este ano. Here Comes the Sun, da grande George Harrison, que saiu no 69. E It is the Week, que saiu no 65, acho. It is the Week foi um sucesso grande, chegou no número 1 em vários países do mundo. Recompensação menos, chegou no 15, 16, 15, 16º lugar em Inglaterra e Estados Unidos. Mas, como nós sabemos, é uma música muito conhecida, muito tocada ainda hoje. Então, uma grande música histórica. Mas são duas músicas bem compostas, muito legais. Então, espero de fazer justiça neles hoje. E vamos lá. E vamos lá. Preciso lá, Inglaterra. Ok. Here comes the sun Here comes the sun And I say It's all right Little darling It's been a long, cold, lonely winter Little darling It feels like years since it's been here Here comes the sun Here comes the sun Here comes the sun And I say It's all right It's all right Here comes the sun And I say It's all right Here comes the sun Música Here comes the sun Here comes the sun And I say It's alright It's alright Okay Eight days a week Okay It's a week É uma música Bastante genial Do ponto de vista Harmonica Dá pra estudiar Harmonicamente Queste músicas São bem Interessantes Mas essa aqui Seria dá pra estudar Porque é muito genial Então vamos Mas Ninguém se importa Vamos cantar No one Oh, I need your love, baby Guess you know it's true Hope you need my love, baby It's like I need you Hold me Love me Hold me Love me Ain't got nothing but love, baby Now Victory's a week Eight days a week Eight days a week Eight days a week I know it's On my mind One thing I can say Girl, I love you All the time Hold me Love me Hold me Yeah, love me Ain't got nothing but love, girl Eight days a week Eight days a week Eight days a week I love you Eight days a week It's not enough To show I can now Oh, I need your love, baby And I guess You know it's true Hope you need my love, baby Just like Just like I need you Hold me And love me Hold me Love me Ain't got nothing but love, baby Now Eight days a week Eight days a week I love you Eight days a week Cause I don't know To show I can now I love you Every day Girl And I know On my mind One thing You can say Girl, that I Love you All the time Cause Hold me Love me Hold me Love me Ain't got nothing but love, baby Now Eight days a week Eight days a week Eight days a week Eight days a week Okay That was it Alright I hope I passed the audition And that was it You know I like to have some fun So There's mistakes There's errors But Hey Happy Beatles later Everybody Bye I like to have some fun 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 I like to have some fun